O movimento realmente é aquilo que caracteriza o core principal, a área principal da nossa intervenção. Nós conhecemos o movimento, conhecemos as questões relacionadas com a disfunção do movimento e as práticas mais avançadas da área da fisioterapia, para além de outras, utilizam o movimento como um recurso para a recuperação funcional. E o movimento realmente pode, um movimento orientado, um movimento de forma estruturada por quem domina esta área científica, pode ser uma ferramenta para preservar a saúde, para trazer bem-estar, trazer qualidade de vida às pessoas.